Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já de maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a copia da minha chave O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar de seu lado toda manhã Ouvi sambante e um café croaçando As cópias da gente Correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Quero nós dois ver juntinho